Esse leopardo capturou um javali e tenta sufocar ele. Embora seja uma presa, um facocheiro, que é o nome verdadeiro dessa espécie de porco, pode se defender de um ataque. Tem avistamentos deles atacando até mesmo leuas. Veja que uma hiena aparece ali perto do leopardo. Hienas são ótimas caçadoras, mas também ladras. Roubam principalmente leopardos, mas são capazes de roubar até mesmo leuas. A hiena vai pra cima, o leopardo foge e o javali escapa. Embora pareça uma simples presa, esse suíno pode virar uma fera. O javali ataca a hiena e depois corre. Vai embora. Embora seja um ótimo caçador e um grande predador, um leopardo tem medo de uma hiena. O leopardo subiu nessa árvore com medo. Uma hiena sempre está atrapalhando a vida de outros predadores africanos. Mas dessa vez a presa se deu bem e escapou da morte.